Tudo congelou e hoje eu tô muito flex O olho dela brinda é quando vê o Rolex Caiu de novo o cash Ice na minha bag É o que deixa ela relax Tudo congelou e hoje eu tô muito flex O olho dela brinda é quando vê o Rolex Caiu de novo o cash Ice na minha bag É o que deixa ela relax Vem que tá tudo relax Ela desce no pipe porque sabe que eu sou flex Ela vem no meu t-packs Vem descendo pipe porque sabe que eu sou flex Black style de respeito Congelado tipo S Paparazzi party olha é só pose, click, flash Cash, 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 tá correndo tipo flash Cabe esquina faço money coletando tipo trash Beijo fala o que quiser mas fale de mim É drift de Lamborghini Igual minha bala de jeans Vou tentando tipo freio só gostando meu jeans Ice brilha pra caralho 18 quilômetros Yeah, o clima mudou Me sinto no Alasca e nem sempre foi assim Yeah, yeah É que o mundão girou Senti a friaca que sai da minha jaquete Wow Sua gang me invejou Alva correria faz a inveja vira nota Yeah E ela já tá em cima Mas sabe que ela desce cada vez que o vinte tropa Tudo congelou e hoje eu tô muito black O olho dela abrindo é quando vê o Rolex Porta valeu não vai dormir nem desanimar Até que o livro do bando Tudo que seja preso Entenderam para todos os defeitos Vamos chamar de um descolado Conhecido como Suco de Fruta Toco cigarrinho na orelha Ata chata na garupa Danço amigo de Greg Respeito o suco de fruta O descolado do trap Com uma arma na cintura O Jerôme trouxe a peça Hoje minha bala de fura Toco cigarrinho na orelha Ata chata na garupa Danço amigo de Greg Respeito o suco de fruta O descolado do trap Com uma arma na cintura O Jerôme trouxe a peça Hoje minha bala de fura Tenho ice no pescoço Tenho ice na minha mão Você quer ter um igual Mas caiu do caminhão O perigo trouxe ice Também trouxe munição Toco pilha no caruso Racistas no passarão Trágico, bro Gangue do senhor Omar O seu tio morreu de asma A sua tia eu vou sarrar Trágico, bro Gangue do senhor Omar Fita do Richard Pryor A sua tia eu vou sarrar Garibalda tá quicando Amorelo tá quicando Hoje a quicha tá sentando Minha baica mais cem Garibalda tá quicando Amorelo tá quicando Hoje a Sheila tá sentando Não vou perdoar ninguém Play banal roubou sua bike Junto com o boot da Nike Play banal roubou sua bike Junto com o boot da Nike Play banal roubou sua bike Junto com o boot da Nike Parte o próximo assalto HB 20 do c... Everybody ain't greasy Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Hey Gris, drop me to love Desce Eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto o Travis Essas notas são investidas em tripe Joias no seu pulso não te tornam hype Quando é só o positivo Isso é muito natural Eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto Travis Essas notas são investidas em tripe Joias no seu pulso não te tornam hype Quando é só o positivo Isso é muito natural O meu trampo é dobrado Sei que sou original Tenho beats na minha cama Show lotados na semana Sei onde mora meus haters Não sou a universal Uh, ainda transe em casa abandonada Yeah, se ela gosta de imitar suaves Uh, um dia compro uma pena baixada Cash, estúdio, joias e beat com graves Tem uma peça não me encara Se não vou te deformar Tem uma peça não me encara Mano eu vou te deformar Tem uma peça não me encara Se não vou te deformar Mano que moleque burro Fale para não encarar Desce Eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto Travis Essas notas são investidas em tripe Joias no seu pulso não te tornam hype Eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto Travis Essas notas são investidas em tripe Joias no seu pulso não te tornam hype Quando desce Faço a bunda no meu remexe Sempre me deixando lá em cima Porque lá em cima eu me sinto tão leve Quase nas nuvens Sempre to voando então tudo bem Usando umas coisas como o Codem Todo dia agora eu to stoned Sempre to usando algumas joias Mas se você encosta nele eu te mato com a minha pistola Tô logo não se emociona senão você vira história Já que não vira na música nem se vira meu sósia Não sei porque ela não quer ir embora Só por ser ela nunca cansa que é sexo toda hora Fugindo da viatura a gente nunca demora Depois da felicidade enquanto a polícia chora Choro agora pra você e depois Eu já chorei pra caralho hoje é só felicidade Se eu to de carro eu sei porque ta comigo Mas eu não tava no tempo de estelionato Se eu to sozinho com a armada Tô deixando de morar no morro Já sempre tem me abençoado Na minha corrente só pesa ouro Me enriquecendo como artista Mas não me esqueço daquela vida bandida Desde aquela época eu levo Um brinquedo enorme do lado da minha cinta E olha que eu sou jovem ainda Com vários shows na minha agenda Vários beats na minha lista Toda noite uma Desce Eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto Travis Essas notas são investidas em Drip Joias no seu pulso não te torno Hype Eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto Travis Essas notas são investidas em Drip Joias no seu pulso não te torno Hype Tchau 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 Tchau